Bem-aventurado é o que está, firmado em sua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que está, firmado em sua casa. Bem-aventurado é o que está, firmado em sua casa, firmado em sua casa, firmado em sua casa, firmado em sua casa, firmado em sua casa. Bem-aventurado é o que está, firmado em sua casa, firmado em sua casa, firmado em sua casa. Ouve, ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Bem-aventurado é o que está, firmado em sua casa, firmado em sua casa, firmado em sua casa, firmado em sua casa. Amém. 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 Sinto, santo, 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 s Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor Ouve, ouve a Deus, nossa oração altíssimo Só esta nação é o clamor da igreja que te adora Ouve, ouve a Deus, nossa oração altíssimo Só esta nação é o clamor da igreja que te adora Aleluia Amém Sabe aquele milagre que você está esperando? Você, às vezes, não crê muito, Senhor, será que vai vir? Ou será que eu vou sair dessa situação? Às vezes, nem um milagre é algo que você espera Creia no Senhor, coloca a tua fé nele Canta esse cântico e diz, Senhor, eu vou crer, não importa Eu sei que o meu milagre virá Ó Deus, abre a porta que tu tens para mim Louva o Senhor, amém? Colocar minha fé em ti Declara ele Caminhar sem ao lado olhar Eu creio e confio em ti Sim, Senhor Não vou vacilar Não vou temer Vou crer Ó Deus, abre a porta para mim Ao lugar que tens só para mim Leva-me até o centro do teu coração Guia-me segurando em minhas mãos Sim, Senhor Carrega-me quando não posso mais andar Ó Deus, protege-me Leão da tribo de Judá Não vou vacilar Não vou temer Vou crer Ó Deus, abre a porta para mim Ao lugar que tens só para mim Leva-me até o centro do teu coração Ó Deus, ó Deus, abre a porta para mim Ao lugar que tens só para mim Leva-me até o centro do teu coração Acima do medo, acima da aflição Seja qual por a tua angústia Que o Senhor possa te levar acima de tudo isso Você possa superar na força do nosso Deus Leva-me até o centro do teu coração Sim, Senhor Sim, Senhor Acima do medo, acima da dor Acima da aflição Leva-nos Acima do medo, acima da dor Acima da aflição Ó Deus, abre a porta para mim Ao lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do teu coração Ó Deus, abre a porta para mim Ao lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do teu coração De coranhão De coranhão Ei, tome seu assento um minutinho, por favor Quero expressar minha gratidão, profunda gratidão A Deus e a você Porque você veio ao culto em português hoje à noite Que gostoso Aqui não é uma igreja de brasileiros Nós somos um culto em português da nossa igreja First Orlando Nós somos um departamento, um ministério da igreja Que somos tremendamente abençoados pelo nosso pastor, o pastor David Que nos ama tanto, que nos dá esse espaço, que nos dá essa possibilidade de termos um culto em português Os brasileiros dessa igreja não são obrigados a ir de manhã, de noite, de dia, de tarde Eles são livres Para receberem todas as bênçãos Este culto é uma das formas que o nosso pastor David encontrou para dizer Eu amo vocês brasileiros Eu sei que vocês gostam do culto em inglês Eu prego muito melhor do que o Nassif Mas às vezes você quer ter um culto no seu idioma, com o seu ritmo Com a sua cultura Ele nunca falou isso, que ele prega melhor que eu Então eu vou oferecer para você um culto em português Porque eu sei que você precisa às vezes respirar um pouquinho a sua cultura Mas não esquece, você é membro da minha igreja E é assim que nós nos sentimos Pastoreados, guiados pelo nosso pastor Então você é muito bem-vindo Aqui no culto em português da First Orlando Obrigado porque você está aqui Eu tenho convicção absoluta De que a sua presença traz bênçãos para as nossas vidas aqui E desejo intensamente que a nossa presença De alguma maneira possa ser um veículo Nas mãos de Deus de abençoar a sua vida também Porque você veio aqui Tá bom? Muito obrigado de coração Mais tarde eu quero conhecer todos os nossos visitantes E agora eu queria dar algumas comunicações importantes A partir do dia 9 de março Dia 9 de março Durante todo o mês de março Você vai ser confrontado de uma maneira tão especial Com a palavra de Deus Durante esse mês Tanto de manhã Quanto nos cultos da manhã Nas classes de escola bíblica E nos cultos étnicos Incluindo o nosso culto em português Você vai ser tremendamente abençoado Pela ministração da palavra Que Deus deu ao nosso pastor Para ser pregada durante o mês de março A partir do dia 9 Que vai ser a mesma Praticamente a mesma palavra da manhã à noite Apenas filtrada pelos pregadores Que estarão conosco Durante todo o mês de março Nós vamos ser muito abençoados Porque a nossa igreja Ganhou da parte do Senhor uma visão Uma visão para este ano E uma visão para o ano que vem E para sempre Mas esses dois anos São os anos da implementação desta visão Uma visão de crescimento absoluto Se chama All In Todo mundo dentro Todos os crentes desta igreja Envolvidos neste projeto de crescer Na obra missionária Na evangelização Nos grupos pequenos Na obra social No próprio espaço físico Essa igreja vai se esforçar Sem mexer no prédio Ampliar em 30% a capacidade E tudo vai aumentar nessa igreja Mais obra missionária Mais dinheiro para missões Mais missionários sendo enviados Tudo E algo que Deus disse ao nosso pastor Eu vou mover a igreja de Orlando Para impactar a Central Flórida Impactar os Estados Unidos Impactar o mundo Amém, gente? A visão missionária do nosso pastor E Deus falando ao coração dele Gente, se nós precisávamos de um sinal Para crer no que Deus está falando ao coração do pastor Ou melhor, para crermos no que o nosso pastor está dizendo Deus está falando ao coração dele Se precisássemos de um sinal Porque não precisa, é um homem santo E o que ele fala é sério Ele não joga a conversa fora A semana passada Um policial da nossa igreja Foi morto no exercício do seu serviço Foi atender uma ocorrência E a pessoa do outro automóvel Atirou nele E ele veio a falecer 34 anos Três filhos Seis anos Quatro anos Um ano e sete meses Quando a polícia Foi acionada Para atender Imediatamente a polícia acionou O capelão da polícia Que é membro da nossa igreja E descobriu que era um membro da nossa igreja Que acionou o pastor E o pastor foi de madrugadinha Na casa da esposa E ela disse Pastor, o senhor podia, o senhor Comunicar com os meus filhos E ele se sentou no chão Com as duas crianças No colo E disse Papai, você me vai voltar Foi muito duro Muito duro E aí no sábado passado Foi O culto Pônico Aqui na nossa igreja Meus irmãos Eu cheguei aqui às 11 horas da manhã E essa igreja E o culto ia ser às 2 da tarde Essa igreja estava Tomada Tomada De policiais Eu nunca vi tanto polícia E de tantos uniformes Diferentes Os mais Eu não sabia nem que existia tanta Tanta coisa diferente Dentro da polícia Para mim é polícia E eu polícia Eles um uniforme diferente do outro Um chapéu diferente do outro Todos eles vestidos de gala Quando eles entravam na igreja Eles tiravam o chapéu E sabe como eles chegam no chapéu? Com o chapéu Não é assim O chapéu está inteiro Todos eles caminham com luvas E vão entrando e vão vendo E quando começa Aí quando a família chega Em ônibus Com a sua célula Presta atenção Com a célula que eles pertenciam Que imediatamente tomou conta deles Os policiais recebem com um batalhão Um gaita de folha Tocando Marchando E a continência Não é assim A continência era Demoradíssima E depois muito demorada Para descer a rua Doía mais A continência Receberam a família Com honra E depois um culto Irmãos O auditório grande Lotado Lotado De policiais Eu não sei se Alguém que sou de policial Na rua Se teve jeito Porque acho que estávamos todos aqui Todos os departamentos De polícia Os mais diferentes Do estado da Flórida Estavam aqui Incluindo o governador Eu fiquei pensando Como é diferente Do nosso Brasil, né? Como eles honram Os seus heróis aqui O governador Veio no enterro De um policial Que coisa E quando eles saem Para ir para o cinema Todas as televisões Estavam aqui Todas E quando eles saem Porque a televisão Que preciosa Que preciosa Recebeu Recebeu E cuidou Daquela família E a família Toda ali No primeiro barco E os policiais Vindo dando Seus testemunhos A respeito Desse carro Foi impressionante Foi impressionante Por que eu estou Amém? Então a partir do dia 9 de março A partir do domingo Que vem Nenhum domingo Você pode perder Um culto Que você perde É um milagre Que não se repete Mas a partir do dia 9 Durante o 12 No mês de março Vai ser tremendo Sandro Vem aqui um pouquinho O Sandro É o nosso Eu não sei Tem tantos títulos Seminarista Estudante da Bíblia Professor de Bíblia E ele tem uma classe Aos domingos de manhã De ensino da palavra de Deus Tremendo Todos os domingos Às 9 e 15 Ele tem um ensino bíblico Para você Aqui na nossa igreja Em português Está em português ou em inglês? Português E a partir do dia 9 De manhã Na classe dele Você vem assim Você vem 9 e 15 Na classe do Sandro E 10 e 45 Você pega o cultão Que tem tradução para português Ele começa um ensino Sobre finanças O Sandro É um especialista em finanças Ele é um cara Eu não sei o nome da profissão dele Mas ele pega a fortuna dos outros Que confiam nele E ele compra e vende ações Para os caras ficarem mais ricos ainda Ele manda tudo Ele olha Ele sabe quando vai subir Quando vai descer Hora de vender Hora de comprar Se você não sabe administrar O seu rico dinheirinho Está aqui O cara é o bom A vida dele Desde garoto Metido em bolsa de valores Parece rato da bolsa de valores Ligue lá Então esse é o Sandro Uma benção de Deus Aqui na nossa igreja E dia 9 Ele começa o curso De finanças Ah tá bom Então não é o domingo de manhã Quarta noite Então fala você aqui Deixa o povo ouvir sua voz Pega o microfone Me corrija aqui Não é de domingo nada Esquece Tá Boa noite Na verdade Na verdade Dentro desse Desse mesmo mover O pastor Nascido acabou de dizer Sobre generosidade Nós vamos começar As quartas-feiras No EX Que é a nossa academia De treinamento Às 6 horas Um curso de finanças Se você quer aprender um pouco mais Do que a Bíblia diz a respeito Do assunto de finanças Você se matricule Ou se registre No site da igreja Você entra no Tem uma parte que é de Grow De crescimento E você esteja conosco São 8 semanas Que você vai participar Aprendendo mais Do que a Bíblia nos diz A respeito disso Nós temos livros Material Para estar Fornecendo para vocês Será uma alegria Para vocês conosco Esse livro é o livro texto Para quem vai Então quem se inscreve Compra o livro É isso? Exatamente Desculpa São 20 dólares apenas Só para o custo do material É esse livro Mais uma apostila Que você vai poder estar fazendo Missão em casa Missão em casa Não foi muito legal Passar para vocês Pode ser que você te assuste Mas Ou seja Uma administração Que você vai poder estar fazendo Lendo em casa Aprendendo um pouco mais A respeito do que a Bíblia diz Ok Então o seu dinheiro De Howard Dayton Que é do Crown Ministro Não é isso? Da Universidade da Família Que traduziu Esse livro está vindo do Brasil Para cá Vai daqui para lá E agora veio de lá para cá E o Sandro vai estar ministrando As quartas-feiras Mas o Sandro também é O coordenador geral Dos Life Groups Dos grupos pequenos Das células da nossa igreja E hoje à noite Após o culto Meia hora Eu preciso encontrar Com todos os líderes Coordenadores Ou anfitriões Ou anfitriões De células Para um bate-papo Para a gente Só dar uma fortalecida Na coisa Caminhar na direção Vou oferecer algumas coisas Para vocês Então por favor Quando acabar o culto Nós vamos sair por ali O pessoal fica na sentina Vocês vão me pedir Me perdoar por isso Por essa falta de educação De não estar com vocês Desde o começo Eu vou ter meia hora com eles E quando eu chegar aqui Vocês todos estarão aqui ainda Conversando E nós vamos bater um papo Tá bom? Obrigado Amém? Obrigado Sandro Seu livro Amém gente? Vamos seguir louvando a Deus Volta para o ritmo O ritmo da adoração Bota o seu coração Na boca E canta com o coração Com a alma Ao Senhor Jesus Vamos colocar em pé Irmãos Amém? Em Hebreus 10 23 Fala Apeguemos-nos com firmeza A esperança Que professamos Pois aquele que prometeu É fiel Senhor tem uma aliança Com você E as promessas dele Vão ser cumpridas Na sua vida Amém? 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 Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem E os teus ouvidos Estão sensíveis Estão sensíveis Para ouvir Meu clamor Posso até chorar Mas a alegria Vem de manhã És Deus És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua Palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos E os teus ouvidos Estão sensíveis Para ouvir Meu clamor Posso até chorar Mais alegria Mais alegria Vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua Palavra vai se cumprir Eu posso enfrentar Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver O impossível Acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas Tua Palavra vai se cumprir Deus Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua Palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas Tua Palavra vai se cumprir Amém Senhor muito obrigada Jesus Porque o Senhor está aqui O Senhor nos abençoa O Senhor nos guarda O Senhor nos protege E o Senhor se faz presente Nas nossas vidas Glória a Deus Dá-nos o milagre dessa noite Pai Receba o milagre do Senhor Essa noite Amém Ele prometeu Ele vai cumprir Aleluia Posso crer Que em minha vida Um milagre vai acontecer Posso ver Posso ver As promessas Sendo liberadas Sendo liberadas Sobre mim Sendo liberadas Sobre mim Posso ver Posso crer Que em minha vida E na sua também O milagre vai acontecer Posso ver As promessas Sendo liberadas Sobre mim Sendo liberadas sobre mim Hoje o meu milagre vai chegar Eu vou crer, não vou duvidar O preço que foi pago ali na cruz Me dá vitória nesta hora Tua morte, tua cruz Teu sangue derramado no Calvário Está selado, foi consumado Vivo hoje livre do pecado Vivo as promessas dos milagres Declare a Ele Tua morte, tua cruz Teu sangue derramado no Calvário Está selado, foi consumado Vivo hoje livre do pecado Vivo as promessas dos milagres Hoje o meu milagre vai chegar Eu vou crer, não vou duvidar O preço que foi pago ali na cruz Me dá vitória nesta hora Hoje o meu milagre vai chegar Hoje o meu milagre vai chegar Eu vou crer, não vou duvidar O preço que foi pago ali na cruz Me dá vitória nesta hora Me dá vitória nesta hora Me dá vitória nesta hora Só a igreja Hoje o meu milagre vai chegar Amém Amém Tenha fé Eu vou crer, não vou duvidar O preço que foi pago ali na cruz Me dá vitória nesta hora Amém 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 Aleluia Vamos começar de novo? Vou subir esse trem aqui Que hoje, essa estante está Para quem vai pregar de joelho, né? Pode pôr um pouco de luz no auditório para mim? Eu queria conhecer as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez Por gentileza Fiquem de pé nos seus lugares Os nossos visitantes de primeira vez Por favor Por favor Opa! Graças a Deus Gente Não senta não Não senta não, peraí Queria dizer para vocês que as portas Temos tantas, né? Nos nossos braços Corações Estão E estarão sempre abertos para recebê-los aqui Sejam muito bem-vindos E eu gostaria que você agora Recebesse pelo menos uns 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 12 ou 15 abraços Do povo da nossa igreja Para você acreditar que você é bem-vindo aqui Vamos lá, gente Faz o povo acreditar Que é bem-vindo Vamos lá, gente Bem Agora, por que você não aproveita e abraça quem você não viu ainda Quem não teve o jeito de abraçar Vai lá, abraça os seus irmãos aí, gente Sai da preguiça Vai dar um abraço aí Faz bagunça Isso é culto também Aleluia Bem-vindos, bem-vindos Bem-vindos Muito, 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 muito obrigado pela sua presença Gostoso Amém Louvado seja o nome do Senhor Graças a Deus já acabou aquela série Ninguém aguentava mais Mas lembra no final do ano Deus deu aquelas sete palavras Para o nosso ano novo ser diferente Que era visão Comprometimento Estratégia Foco Ação Gratidão Domingo passado foi generosidade E Nesse domingo Eu fiquei orando na semana Falei, Deus E agora? Nós estamos prontos Para enfrentar o novo ano Que está começando Já é Final de fevereiro quase, né? E daqui a pouco Acaba o carnaval E todo mundo Concentrado Para a Copa do Mundo Não é? E aí Eleições Esse ano Teremos eleições Esse ano no Brasil, não é? Quer dizer O Brasil começa a trabalhar Depois das eleições Porque tem Copa do Mundo E aí eleições Tudo misturado, né? E O ano vai passar rápido Como passou 2012 Por incrível que pareça Minha família Se mudou para cá Ah, 6 de outubro de 2011 Nós já estamos em 2014 Parece dois anos, né? De 11, 14 Sei lá Como o tempo voa Outro dia eu falei para alguém O tempo voa E ele disse assim Mas a poupança Bamerindus Continua numa boa Falei, da onde tirou isso? Meu Deus Eu era criança Quando isso existia Não é? E Mas o tempo está voando Aí E eu comecei a orar essa semana E eu tive uma convicção De falar Um tema Que quando eu não era pastor Aqui Eu falei uma vez Aqui Então se você era desse tempo Faz cara de novidade Para eu não ficar desanimado Mas eu tenho certeza Que Deus quer Que ouçamos esta palavra Porque a impressão Que me deu Orando esta semana Foi ok Eu tenho uma visão Eu tenho Uma estratégia Que brotou Dos meus encontros Com Deus Eu tenho Foco Não perdi a direção Eu estou agindo Na direção Eu tenho sido Grato a Deus Por tudo E tenho sido Generoso O mais que eu posso Com a vida Das outras pessoas Então agora Eu estou Pronto Para receber As bênçãos De 2014 Então o Senhor Me recordou Essa passagem Da Bíblia Que está No livro De Êxodo Capítulo De número 15 Se você tem Uma Bíblia Pode abrir A eletrônica No seu Iphone Ipad Ou no seu Ipin Cada um tem O I que quer E Abre a sua Bíblia Para Êxodo Capítulo 15 Versículo De número 22 E nós vamos estudar Hoje a noite O Êxodo inteiro Êxodo 15 22 Eu vou ler Espero que você tenha Uma boa tradução Aí com você Depois Moisés Conduziu Israel Desde o mar vermelho Até o deserto De sur Durante três dias Caminharam no deserto Sem encontrar água Então chegaram a Mara Mas não puderam beber As águas de lá Porque eram amargas Esta é a razão Por que o lugar Chama-se Mara Ou seja Mara significa amarga Tem muita Mara doce Né? E o povo Começou a reclamar A Moisés Dizendo Que beberemos Moisés Clamou ao Senhor E este Lhe indicou Um arbuço E ele o lançou Na água E a água Se tornou boa Eu pulei algum pedaço? Não Porque as águas Eram amargas Em Mara O Senhor Lhes deu Leis E ordenanças E presta atenção Neste versículo E os colocou A prova Quero ler de novo Esse versículo Em Mara Lá onde as águas Eram amargas Eles não podiam beber Moisés joga um arbusto As águas Ficam doces Ali diz Em Mara O Senhor Lhes deu Leis E ordenanças E os colocou A prova Ore comigo Senhor Jesus Pedimos Pedimos que o Senhor Nos abençoe No entendimento E na compreensão Da sua palavra Ajuda-nos Para que ela A palavra Nos ensine E nos abençoe Nesta noite Ajuda-nos Te pedimos Pois oramos em nome Do Senhor Jesus Amém Amém Como Deus Funciona Quem sou eu Para pôr Deus Numa caixinha Ninguém pode Colocar Deus Numa caixinha O que nós sabemos De Deus É aquilo que Ele Decidiu revelar Para a gente E mesmo assim De vez em quando Damos umas erradas Nos conceitos Deus O que conhecemos Dele Foi o que Ele Decidiu revelar Dele Para a gente Talvez nós consigamos Só saber de Deus Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Diante da infinitude Que é Ele Deus é muito grande É infinito É um ser espiritual É incompreensível E Ele se deixa Mostrar De vez em quando Para a gente Mas parece Pelo jeito De ler a Bíblia Que Deus Tem um jeitão Todos nós Temos um jeitão E o jeitão De Deus Me parece É fazer Promessas E cumprir Promessas Por que Deus Faz promessas? Porque Ele Verdadeiramente Deseja o melhor Para nós Nessa vida E especialmente Na vida eterna Deus não tem Problema nenhum De fazer promessas Nós cantamos Das promessas O último Quando falamos Das promessas Falamos também Que Ele é fiel Que eu estou firme Nas promessas Eu sei Eu estou de olho Na promessa Na promessa E não muito Na circunstância Tem que olhar A promessa E o último hino Sei que o meu milagre Vai chegar Eu sei que o meu milagre Vai chegar Essa semana Um pastor Já estava orando Com a sua família Há algum tempo Sobre uma necessidade Financeira E um irmão Ligou para ele E disse Deus moveu Nosso coração Nós estamos mandando Um dinheiro para você Que cobriu toda A necessidade Então aquele pastor Escreveu de volta Obrigado 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 Vocês foram instrumentos De Deus para nos abençoar Louvado seja Deus Obrigado Aí ele escreveu de volta No dia seguinte É uma benção Ser instrumento de Deus Porque depois que eu mandei Aquele dinheiro Para você Falando para aquele pastor Uma causa nossa No INSS Foi julgada Em nosso favor E nós recebemos 270 mil reais E o meu advogado Ligou meia hora Depois dizendo Aquele carro Que foi roubado E que o seguro Nunca quis pagar Decidiu pagar hoje 70 mil reais Ele recebeu 15 vezes mais Do que o que ele tinha mandado Quase que o pastor Falou para ele Ele não quer melhorar a oferta Sei que o meu milagre Vai chegar Alguns chegaram Essa semana Talvez você esteja Orando Pelo seu príncipe O meu milagre Vai chegar Creia Porque Deus faz promessas Amém? Eu senti um Amém forte aí Então Vai chegar o milagre Ele faz promessas E ele cumpre promessas A questão é que Daqui da onde o senhor Faz promessas Até o cumprimento Às vezes Tem um espaço E neste espaço Ele nos põe A prova Qual é o jeitão de Deus? Uma promessa Uma prova O cumprimento da promessa A gente vê isso em vários lugares da Bíblia José do Egito Eu vou te fazer maior do que os teus irmãos Você vai ser uma benção E o que acontece com o José do Egito? Vendido como escravo Vai para a cadeia Apanha de tudo que é helado Sofre um montão Mas chega um dia Deus cumpre a promessa Porque Ele foi Provado Abraão Vou te dar um filho 22 anos depois É que nasce o menino Até ali ele sofreu um monte Prova Só que a prova de Deus Não tem nada a ver Com a prova do professor da escola Você já notou Que todo professor da escola Deseja reprovar a gente? Já notou isso? Todo Pelo menos os que eu tive Nossa Toda vez que eu tirei Uma boa nota Eu tirei Toda vez que a nota foi ruim Foi ele que deu E ele sempre tentou me reprovar Outro dia Eu sou péssimo de matemática Odeio matemática E a primeira palavra Que eu aprendi em inglês Foi I hate Matemática E um dia O professor deu uma prova Tem cinco pombas no telhado Presta atenção no problema Menino Tem cinco pombas no telhado Vem um sujeito Com uma garrucha Daquelas que quando Dá perto o gatilho Sai um monte de bala Ao mesmo tempo E ele BUM Faz aquele barulho PUM Matou duas pombas no telhado Tinha cinco Matou duas Quantas ficaram? Eu disse Três Essa matemática Eu sei fazer Afinal de quando Eu já tinha 18 anos Três Zero Fui reclamar Conselho de classe Fui reclamar Com todo mundo Falei Ele está contra mim Olha só Como esse professor É contra mim Ele disse Tinha cinco pombas no telhado O cara matou duas Perguntou quantos sobraram Eu disse três E ele disse Você não prestou atenção No problema Tem cinco pombas no telhado Presta atenção E o sujeito É uma garrucha E dá um belo de um tiro PUM Mata duas Quantas ficaram? As duas mortas Porque as outras fugiram Maldade Maldade daquele homem Pecaminoso Ruim Espero que ele se converta Porque ele queria me reprovar Professor Quando dá prova É pra reprovar Deus Quando dá prova É pra aprovar Amém? Amém não? Creia nisso Toda prova de Deus Tem como intenção primária No coração de Deus Nos aprovar Por isso que a Bíblia diz E Deus Os colocou A prova A ideia é Os treinou Por quê? Porque as vezes Nós não sabemos Conviver com a benção Se ela chega antes da hora Hoje chegou uma irmã Da nossa igreja Dizendo assim I'm here Safe O que aconteceu? Meu filho veio dirigindo Que prova pra essa irmã Mas está aprovada E o menino aprovado também Quando Deus nos dá uma prova É para nos aprovar É um treinamento E nessa história Deus levou o povo Pro deserto O que que é deserto? Deserto É um túnel Se você quiser outro nome Deserto é uma ponte Por onde você passa Cada vez que você entrar no deserto Você tem que ter algumas convicções Primeiro Deus está me mudando De uma situação Para outra situação Segundo É temporário É uma coisa que começa Tem meio Mas tem fim Vai passar Nenhum amém Terceiro Se Deus me botou no deserto É porque ele está me tirando De uma condição A Para uma condição Melhor Amém? O que que é o deserto? É um túnel Ou uma ponte Por onde você passa Porque Deus está mudando você De um lugar para outro lugar De uma situação Para outra situação É temporário Porque você começa a caminhada E termina a caminhada E significa que Deus está tirando De uma condição Para uma condição Melhor Tem isso em mente? Guarda isso Da travessia Amém? Então por que Deus Coloca você A prova? Porque ele te ama Porque ele te ama E quer dar a benção Prometida para você E ela vai chegar Na hora Absolutamente certa Segundo o relógio Do Deus Altíssimo Amém? De vez em quando De vez em quando Você fala um amém Se acreditar Para eu saber Que você acreditou Mas no deserto Tem algumas coisas Que a gente precisa Aprender rapidamente São 78 lições Do deserto Vamos lá? Esse gente termina Antes das 8 Então primeira lição Do deserto Sempre é Deus Quem leva você Para o deserto Aprende isso Sempre é Deus Quem leva você Para o deserto Não é seu pai Não foi sua mãe Não foi seu patrão Não foi seu professor Para de acusar O teu marido Ele só foi um instrumento De Deus Para te levar Nesse lugar Mas não foi ele Que levou Nunca acuse pessoas Sempre pense Deus O que o Senhor Quer de mim Saiba Sempre é Deus Quem nos leva Para o deserto Ninguém gosta Ninguém fala Amém Nessas horas Quero deserto Na minha vida Mas sempre é Deus Pare de acusar Os outros Se você não entender Que é Deus Em última análise Quem te conduziu Para esse lugar Você vai ficar Amargurado Contra pessoas Você vai acusar Pessoas Você vai julgar Pessoas Você vai Odiar Pessoas Você vai Se entristecer Com as pessoas Você vai Desistir Das pessoas Você vai Desistir Da sua vida Você vai Desistir Do que Deus Quer fazer Com você Sempre que Você tirar Os olhos De Deus E colocar Os olhos Em pessoas Tentando Acusá-las E culpá-las Por sua Situação Amém Primeira lição Do deserto Porque se você Não o faz Não entende Que é o Senhor Você vai viver Em amargura Em reclamação Segunda Segunda lição Do deserto Frequentemente Deus não nos avisa Quanto tempo Vai demorar O nosso deserto Por que será Duas possibilidades Primeira possibilidade Porque se eu souber O tempo que vai demorar O deserto Eu nem entro Já desisto agora Eu prefiro ficar escravo No Egito Do que a bênção Que você me prometeu Porque eu não quero Entrar nesse deserto Vai levar muito tempo Pode ser essa possibilidade Mas essa possibilidade É pura ingerência minha Pura ideia minha Não tem nenhuma base Bíblica sobre isso Eu só estou apenas Tentando Interpretar O tempo de deserto Na base de como Eu reagiria Deus me faz Uma promessa De uma terra Que emana leite e mel E eu sou escravo No Egito Mas ele me diz Olha vai levar Muito tempo Aí dentro Falar Então eu prefiro Continuar como escravo Pode ser Mas a segunda possibilidade Me parece mais bíblica E mais dentro Do texto da Bíblia É esta Frequentemente Deus não nos avisa O tempo que vamos levar Na travessia do deserto Porque seremos nós Quem decidiremos Quanto tempo vai durar Está passando um tempo De aflição De dor De enfermidade De falta de grana É o seu deserto Quanto tempo vai durar Dependerá De você Como? Dependendo do que sai Dos teus lábios Para cada vez Que o povo murmurou Parece que Deus Acrescentou um ano De deserto Quanto tempo Você já está No deserto Quanto tempo mais Você quer ficar? O que sai Dos teus lábios No tempo De deserto Louvor E gratidão Ou Queixas Amarguras E ingratidão O apóstolo Tiago Diz que da mesma fonte Não tem jeito De brotar água doce E água Salgada Mas por incrível Que pareça Nós conseguimos Com os mesmos lábios Louvar E ser gratos E ao mesmo tempo Não louvar Resmungar Reclamar E sermos Ingratos Dependendo do que sai Da tua boca Você fica mais tempo Ou menos tempo No deserto Porque me parece Que só convive Com a benção Com a realização Da promessa Quem sabe Agradecer Qualquer situação Em que está vivendo E que mesmo Durante os tempos De deserto Mais terríveis Ele ergue os braços Deslovado Seja O nome Do Senhor Uma vez Um chileno Um hermano De Chile Foi viver no Brasil Engenheiro Foi transferido De uma empresa Chegou em São Paulo Perdeu o emprego Arrumou um emprego Pequeno No interior De São Paulo Numa cidade Chamada Pindamonhangaba O nome Da cidade Já é um desastre Pindamonhangaba Estou brincando Porque essa é a cidade Dos meus socos Mas eu sou grato A Deus Por eles Pindamonhangaba Foi morar em Pindamonhangaba Perdeu o emprego Em Pindamonhangaba Mas ele era crente A esposa crente E o nenê Crente Filho de crente E um dia Não tinha nada Para comer Nada 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 Mas ela arrumou a mesa Eles colocaram o nenê No carrinho Ao lado deles Se sentaram Deram as mãos Aqui Com a outra mão Seguraram as mãozinhas Do nenê E oraram Gracias Padre Por la mesa Que nos diste hoy Gracias Por esta mesa En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén E quando falaram Amén Toca a campainha É a vizinha A vizinha Ela é De um centro espírita A coordenadora A mãe de santo De um centro espírita E ela trouxe uma cesta Cheia de comida Que ela fez E sentiu no coração De dar para eles Eles olharam para ela E dizem Mas por que? Ela disse Eu sei Eu creio que é Deus Falando comigo Para fazer isso Vocês aceitariam? E eles disseram Vem e vem A nossa mesa Era vazia Eles puseram A cesta Tiraram as comidas Saborearam Agradeceram a Deus Deram um abraço Na sua vizinha E disseram Nós estamos lutando Por um trabalho E ela Os abençoou Com comida Por um Mês Inteiro Porque Deus Pode colocar O amor dele Em pessoas De qualquer religião E Deus pode usar As pessoas Mais Inesperadas Do nosso Ponto de vista Religioso Ele usa Quem ele quer Mas a gratidão Deles Era Senhor louvado Seja o teu nome Obrigado O que que sai Dos teus lábios Determina o tempo Do seu deserto Terceiro O deserto é um lugar De provisão mínima Todavia milagrosa Vou repetir O deserto é um lugar De provisão mínima Todavia milagrosa O que que aconteceu No deserto? Três milhões De pessoas Entraram no deserto Precisava Trezentos Vagões É vagões Que falam vagãos Vagões Vagões de trem De lenha Pra fazer fogueira À noite Pra eles Precisava trezentos Vagões de trem De água Por dia Só pra água De beber Nenhum Nenhum deles Planejou O que precisaria Pra entrar no deserto No deserto Faz calor De quarenta e cinco Quarenta e sete Cinquenta Cinquenta e cinco Graus centígrados Durante o dia E menos cinco Menos dez E às vezes Menos quinze À noite Centígrados Eles não planejaram Um sistema de calefação Nem de ar condicionado Eles entraram No deserto Deus de dia Punha uma nuvem Pra eles seguirem Mas eles mal sabiam Que aquela nuvem Era o sistema De sombra E ar condicionado De Deus Pra eles no deserto E de noite Ela se transformava Numa coluna de fogo Que os aquecia E pra comer Deus fez chover Comida Maná Sabe o que significa A palavra Maná Nada Significa nada Não tem tradução A palavra Maná É uma expressão De nojo Sabe quando você Vê um cabelo Na sopa Ou quando você Vê uma mosca Viva Na sua salada Ou quando você Percebe que a Azeitona preta Tem pernas E anda Ou quando você Está comendo E a criança Em frente Vomita Na sua frente Essas expressões Que saem De dentro De nós E é cultural Você sabia? Cultural Cada cultura Tem uma expressão De nojo Diferente Os uruguaios Por exemplo Não é É Americana É Nhaca Ica Aque Essas coisas assim É isso aí Então quando eles Viram aquele Maná No chão Que era Esbranquiçado Molengo Pegajoso Que pega e estica Que mais parecia Ranho Em grande quantidade E Deus E Deus disse Come Os caras E aí O pessoal Falou O que é isso? O que é isso? E aí Virou Arru Manru E transliteraram Para maná Estou te falando sério Pode pesquisar Na gramática hebraica Não existe É uma expressão De nojo O que tem Para comer De manhã Mãe? Maná Tem de baunilha Ou chocolate? Não Pleno E de almoço? Maná Assado? Não Do jeito que cai do céu E de noite Para cena? Maná Maná Quando eu estive em Israel No deserto de Israel Fiquei imaginando Como é que era o maná caindo Eu falei para o guia turístico Israelita Falei Escuta Como é que é o maná, hein? Ele falou Nassif Você é um pastor Cabeça aberta Você não é igual A esses caras assim Cabeça fechada Que acreditam em tudo Que é milagre Lógico que maná Não caiu do céu nunca Era uma florzinha Que nascia aí no deserto E os caras comiam a florzinha Falei Me mostra onde tem Me mostra onde tem Ele falou Onde tem o que? A florzinha Ele falou Não Isso foi só naquele tempo Por quê? Cara É mais difícil crer na sua versão Do que na Bíblia Caiu o maná E o sujeito guardava no bolso Apodrecia Não podia Ele tinha que confiar Que no outro dia Ia ter maná pra ele Era complicado Provisão mínima Porém meio grossa Tá aí Lucinha Lucinha não me deixa mentir sozinho Ela vai confirmar O que eu vou dizer Nós passamos tempos de maná Antes de casar E depois de casar Eu fiz o seminário teológico Quem conhece São Paulo No bairro de Perdiz Morava em São Mateus Pegava dois ônibus Pra ir Dois pra voltar Saia do seminário onze E tralalá Chegava em casa uma E tralalá Quatro e tralalá Minha mãe chamava pra trabalhar O pessoal dizia Que eu morava tão longe Tão longe Tão longe Tão longe Que eu chegava em casa De madrugada Minha mãe pegava A marmita vazia Me dava uma cheia Uma banana E falava Vai com Deus Já virava e voltava Porque senão não dava tempo Não é verdade Podia dormir quatro horas Mas eu morava longe O pessoal perguntava Onde você mora Eu falava assim Olha pra saber onde eu moro Olha a meteorologia Como? Quando a meteorologia diz Está chovendo em pontos isolados Está chovendo lá em casa Era longe E o que eu mais Detestava quando eu descia do ônibus Tinha que caminhar ainda Uns mil e tantos metros Eram os cachorros O cachorro me via Começava a avançar em mim Então eu já descia do ônibus Caçando pedra Ai Era uma tristeza Jogando pedra em cachorro Ver se assustava o cachorro Pra eu chegar em casa Mais ou menos vivo Eu tomava banho E aí Tinha uma panela de arroz Que eu tinha que esquentar E um ovo Pra eu fritar Eu esquentava o arroz E fritava o ovo Eu sei fritar o ovo Que a gema fica bem molinha E a clara bem durinha O segredo é Joga bastante óleo em cima Vai jogando óleo quente em cima Frita rapidamente a clara E mantém a gema molinha Aí com jeitinho Eu pegava Com aquela concha Não que tem furo Que era pra vir com óleo Não, tinha que ter mais sustância Como diz o mineiro E fazia aquela montanha de arroz E botava devagarzinho em cima Isso meia da manhã E aí furava com o garfo Pra ver O espetáculo descendo Sobre a montanha Eu era muito parecido com Jesus Nessa época Eu era Porque a Bíblia diz que Jesus Orava no monte Orava atrás E comia E ia Pra cama Mas caia naquele colchão de molas De antigamente Não os modernos Que faz uns buracos Mas o corpo da gente Encaixa nos buracos Me encaixava feito gato Fechava o olho Minha mãe me chacoalhava E me mandava trabalhar Eu fiz todo o seminário teológico Nesse ritmo Comendo um ovo Na hora do almoço Um ovo à noite Um dia eu convidei Miss Universo Pra almoçar lá em casa No domingo Casei com ela E Falei Se eu almoço lá em casa amanhã Pedimos pro pai dela Permissão E quando eu encontrava a Lucinha No ponto do ônibus É porque eu ia pagar A passagem dela até a igreja Se eu encontrava com ela Na igreja Se eu a encontraria E fosse A fosse encontrar Na igreja Ou português É porque ela iria pagar A passagem dela Porque eu não tinha dinheiro Pra pagar as duas Às vezes ela pagava as duas Que isso? Ela falou em pagar Eu venho com o dízimo? Ah, pra depois O povo pensa Que é pastor que pega Você dá uma dessa Ficou muito na cara Que eu levo os dízimos pra cá Gente, isso tá na internet Se você tá nos ouvindo Isso não é verdade Pessoal de São Paulo Que tá aí na internet Ai, ai, ai Foi muito bom Trabalhar aqui Gente Aí Lucinha falou Não, vamos Encontrei com ela Na igreja E quando eu cheguei Em casa Sábado à noite Falei Mamãe Amanhã Lucinha Vem almoçar em casa Ela falou Não, amanhã não Por quê? Porque amanhã não tem dinheiro Nem pro ovo O almoço de domingo Sem ovo Você vai dar arroz Pra sua namorada Ah, mãe Esquenta ela Vem aqui mais pra estar com a gente Encontrei com o Lucinha Na igreja Falei Lu, seguinte Você Fala pra minha mãe Que é o melhor arroz do mundo No final de contas Você vai levar Ó, eu Pra você depois Então Agrada Sua sogra Ela falou Não, não tem erro Aí chegamos lá Em casa A mamãe tava no portão Com a cara de moleca Que fez coisa errada Um sorrisão Falei Mãe, já te conheço O que tá acontecendo? Ela entra aqui Entramos na nossa casa Você lembra de mesa De madeira Com os pés de caibro? Era a nossa mesa Tinha uma toalha Plástico Xadrez Eu lembro Daquelas que ficam encardidas Mas a gente não tira da mesa Pra não sujar a mesa E tinha um prato de salada De alface Tomate Cebola Tinha bife frito Uma macarronada De refrigerante Falei Mãe O que você fez? E ela contou a história Não, eu fiquei pensando Não é possível Que meu filho Vem com a noiva E não tem nenhum ovo Caçou tudo Que foi moeda Achou umas moedinhas Falei Acho que dá pra comprar dois Correu pro mercadinho Do condomínio Onde nós morávamos Tinha um mercadinho Que servia o condomínio Caiu aquele mercadinho Mas ele abria de domingo Mamãe chegou na porta Do mercadinho Encontrou o irmão Pentecostal Esses pentecostais Que tem revelação De tudo E ela encontrou O irmãozinho E ele disse pra ela Passeou irmã Eu não sei porque Na igreja é paz do senhor Mas na rua é passeou Passeou irmã E ela disse Passeou irmão E ele virou pra ela E disse assim Vai fazer uma comprinha Ela disse Ah dois ovinhos Ele disse Vai fazer um bolinho Ah um bolinho pro café Ficou com vergonha De dizer o que era Ela entra no supermercado Atrás do irmão O irmão para e fala Oh E aí Vira e fala Minha irmã Deus está falando comigo Deus está falando comigo Que é pra comprar pra irmã Exatamente o mesmo E na mesma quantidade Que eu vou comprar pra minha irmã Aceita Ela disse Deus está falando né irmão Ah que festa Toda aquela comida lá Provisão mínima Mas milagrosa Toda noite que eu chegava Tinha um bilhete da mamãe E a mamãe escreve Igual o Chapolin Lê É O desespero Então Aí Bilhete da mãe Filho Eu fiz uma blusa de tricô Que a vizinha pediu E ela resolveu me dar um dinheirinho Eu não queria Mas ela insistiu Então eu apaguei a conta de luz E sobrou dinheiro pra comprar Dois Gomos De linguiça Então hoje Arroz com linguiça Mas não come os dois Que amanhã eu não sei Acontece que quando Deus me chamou Pra ser pastor Uma das coisas que eu orei Eu falei Deus como é que pastor vive O negócio de pastor receber a oferta da igreja É meio mancada Se o tesoureiro quebrar o pau com o pastor Ele está no sal E o senhor sabe Que eu que trabalho Eu que cuido da mamãe Do meu irmãozinho Como é esse lance E eu fiz o que está errado Dizem que não pode fazer isso Fala aí Deus E lê Porque outro dia um irmão falou Deus fala O que o senhor quer que eu faça O que eu vou fazer Ele abriu Dizem Judas Foi e enforcou-se Você está brincando Vou tentar de novo Nem todo o que me diz Senhor Senhor entrará no reino do céu Mas é aquele que faz A minha vontade Não Você está brincando de novo É melhor entrar no céu Faltando um pedaço Do que ir no inferno Ai Deus Então não faça isso Porque pode dar zebra Mas eu não sabia E eu falei Deus fala comigo E botei o dedo No último versículo De segunda reis Que naquela tradução antiga Dizia assim Enquanto a sua subsistência De contínua Ele foi dada pelo rei A porção de cada dia No seu dia Todos os dias Da sua vida Eu escrevi amém E naquele dia Que eu já tinha Estava com a barriga Cheia de arroz Cheio de óleo E com aquela linguiça Lá dentro Eu falei Amém E a minha barriga disse Quero mais Falei para com isso E a minha barriga falou Quero mais Falei não Para com isso É de amanhã E a minha barriga disse E a promessa É verdade Deixa eu abrir a geladeira E a linguiça Ela me tira daqui Pelo amor de Deus Ela falou comigo Gente E eu comi Com a certeza De que no dia seguinte Deus daria O meu arroz Com ovo E quando eu cheguei em casa Tinha outro bilhete De minha mãe Seu pai lembrou Que você existe Meu pai abandonou A nossa casa Por causa de outras mulheres E especialmente Por causa de uma Um dia eu te conto Essa história Virei inimigo do meu pai Tentei matar Depois eu te conto Eu era um cara bonzinho E No final Depois que eu me converti Me tornei amigo do meu pai Cuidei da outra esposa dele Um tempo Uma história interessante Um dia eu te conto Mas agora não vale E aí Mãe escreveu Seu pai lembrou Que você existe Trouxe um quilo De carne Fateadas em bife Gente Que milagre Que milagre Eu podia passar horas E horas E horas Contando milagres Milagres E milagres Milagres O deserto passou Deus foi nos abençoando Eu acho que eu já fui Pregar Palavras de Deus E visitar Aproximadamente 27 países do mundo Mas de vez em quando Entram os outros desertos Às vezes não financeiro Mas as outras entram Mas nesse tempo De deserto Você precisa entender Que Deus vai te sustentar Conta gotas Mas vai te sustentar Agora o que você precisa Nessa hora É dizer Obrigado Com gratidão Verdadeira Essa é A sua vontade Para a nossa vida Obrigado Obrigado E obrigado Porque os judeus Foram ingratos Eles disseram Não Moisés Nós não queremos comer Esse maná não Nós queremos carne Fala com Deus aí Para mandar carne Deus mandou As codornizas Os caras comeram Tanto que vomitaram Todo mundo passando mal Você pode imaginar Três milhões de pessoas Vomitando ao mesmo tempo É um estrago Depois eles falam Não, nós não queremos mais Nós queremos a cebola do Egito Nós preferimos perder Toda a promessa de Deus De terra Que mana leite Mel E de vida eterna Não queremos nada mais Porque nós estamos com saudade Da cebolinha do Egito Meu irmão Lembra Se você está no deserto É uma ponte Ou um túnel Significa que você vai Começar daqui Vai chegar do outro lado Significa que é temporário Significa que Deus Está tirando de um nível Para outro melhor Seja grato Amém? Outra lição do deserto Está acabando Deixa eu ver Uxi, meu Deus Tem muita lição ainda Outra lição do deserto É que No deserto A gente precisa Fé para caminhar No deserto Não tem plaquinha De indicação E nem GPS A menina do GPS Naquele tempo Era a nuvem Para saber Onde ir Tinha que olhar Para cima O que eu quero dizer O seu tempo De deserto Não importa Se é um deserto Financeiro Um deserto Da enfermidade Um deserto Da separação Um deserto Da solidão Um deserto Do desemprego Não importa Qual é o seu deserto É tempo De olhar Para cima E não Para baixo Para baixo Você se decepciona Com pessoas Para baixo As pessoas Fazem promessas E não cumprem Para baixo Todos os seus diplomas Não valem nada Para baixo As pessoas Que disseram Que iam te ajudar Esquecem de você As pessoas falham Olhe para cima Para aquele que não falha E não dá um passo Sem a orientação dele No deserto Você tem que caminhar Aqui embaixo Com os olhos Voltados Para cima Amém Mais uma lição Do deserto Acho que dá Uma ou duas ainda Bem rapidinho Próxima lição Do deserto É que o deserto É um lugar Onde nós aprendemos A lutar Os judeus Aprenderam a lutar No deserto Os judeus Não sabiam nada De lutar Esclavos o tempo todo Nunca foram treinados Em guerra Mas no deserto Eles aprenderam a lutar Contra os filisteus Amorreu Os jebuzeus Eles aprenderam a lutar No deserto No deserto Eles se tornaram Guerreiros Até hoje O exército israelita É o melhor exército Do mundo Tudo que você imagina Que existe De GPS De navegação De mapas Judeu que inventa Esse seu GPS Do Google Judeu que inventou A Google comprou Deles no ano passado Eles são especialistas Em estratégia Em vigilância Em espionagem Incrível Aprenderam Aprenderam aonde No deserto Por que Deus permite O deserto? Porque nós Não sabemos Lutar E no deserto A gente fica valente Cresce o músculo As pernas Ficam mais fortes Por que? Aprendemos a lutar Temos que lutar Eu estive em Israel Uma vez com a minha esposa E naquela ocasião O Clinton Estava namorando Com a secretária dele Dizendo que nunca tinha feito nada E então Ele ameaçou Porque queriam tirá-lo Da presidência Ele ameaçou Invadir o Iraque Então Naquele tempo Estava vivo ainda O Saddam Hussein Ameaçou jogar Mísseis Como é que fala? Com bombas químicas Em Israel Israel ameaçou Atacar a Síria Todos os presidentes Anunciaram um ataque Eu, Lucinha E em Jerusalém Dali a pouco O pessoal vem andando Com umas caixinhas de papelão Tudo que é judeu Tem uma caixinha de papelão Dentro tem uma máscara De oxigênio Tem antibióticos Tem injeção Tem não sei o que Cada judeu com a sua caixinha Os palestinos Não podem receber a caixinha Porque é só para judeu Os palestinos não tem grana Então eles fazem uma fogueirinha Fazem carvão Faz virar Fazem brasa Faz virar carvão E pega aquelas fraldas De neném de pano Enrola o carvão Naquelas fraldas E põe assim Que é a única máscara Que eles vão ter Caso tenha bombas químicas E a gente lá Sem carvão E sem máscara Aí eu falei assim Para o meu amigo Cara É sempre essa encrenca Que ele falou o dia inteiro O ano inteiro E aí ele me falou Sabe que todo menino Israelita Quando faz 18 anos Vai 3 anos para o exército A menina 2 anos para o exército E o resto da vida Todos os anos Se apresenta no exército Para fazer checar geral E ver o estado físico Ver se ainda sabe lutar E se ainda sabe pegar na arma Eu falei Mas todo mundo Todo mundo Eu falei Mas por que? Ele falou Imagine que você tem Uma família de 5 pessoas E mora num bairro Com 500 mil pessoas E as 500 mil pessoas Querem matar Todos os 5 membros Da sua família Você não acha que todos Têm que saber lutar E pegar em arma? Eu falei Uau Isso é Israel Onde eles aprenderam a lutar É no deserto Eu espero que no seu deserto Você esteja aprendendo a lutar E lutar contra os inimigos certos Sabe quem são os inimigos certos? Dois Primeiro falar os inimigos errados Pessoas Não lute contra pessoas No seu deserto Outro inimigo errado Seu pastor Pare de acusá-lo Acuse o juiz Não o pastor Não lute contra pessoas Não lute contra instituições Errado Os dois inimigos Contra quem você tem que lutar Um bem ruim Satanás Aprende a orar Contra Satanás Senhor Cubra-me com teu sangue Veste-me com a coraça da justiça Veste-me com a capacidade da salvação Com o evangelho Com a espada Veste-me Eu quero estar pronto para a guerra Segundo Maior Pior Mais temido Inimigo Contra quem você tem que aprender A lutar No tempo de deserto Chama-se Sua Barriga Os seus desejos Contra você mesmo É tempo de socar A própria cara De aguentar Estes são os seus maiores inimigos E você os vence De joelhos De oração Aprende a orar Aprende a jejuar Aprende a falar com Deus Aprende a entender Esse Senhor Grande Poderoso Que fez uma promessa E que aconteça O que acontecer com você No tempo do deserto Eu sou um vencedor Com Ele Marcharei Até a terra prometida Amém? Mais uma lição do deserto No deserto A gente tem uma tentação De voltar aos Deuses anteriores O que significa isso? Voltar para o Egito Eu prefiro a escravidão Do que sofrer no deserto Cuidado No tempo de sofrimento O diabo vai falar com você E você vai concordar com o diabo Cara, desiste de ser crente Esse negócio de crente É roubada Negócio de igreja É loucura Eu sei que tem algumas Que endoidecem O diabo vai Desiste de tudo Desiste do seu relacionamento Desiste do seu trabalho Desiste de estudar Tem gente que desiste Não pode desistir Sofrimento é por um tempo Desistir é para sempre De poucas coisas Na vida que nós desistimos Terá chance de tê-las outra vez Uma oportunidade Nunca é perdida Se você não pega Alguém pega E nunca mais é sua Não desiste Porque o diabo E você Vão dizer Sai fora Volta Pelo menos lá Você tinha em paz Tinha sua casinha Tava no seu cantinho Foco, lembra? Última lição do deserto O deserto É um lugar de polarização De forças O pessoal está no deserto E Moisés dizendo Povo Segue a nuvem A nuvem para Para Parava todo mundo De noite A coluna de fogo se movia Moisés mandava acordar Todo mundo Ele tinha um sistema De text message Para todas as cabaninhas Acorda todo mundo E segue a coluna de fogo E lá E o povo de noite Caminhando Mas Um pré-adolescente Sempre tem um pré-adolescente Disse assim para o pai dele Derry Derry em hebraico É Coré Coré Mentira gente Coré era o nome do cara Que promoveu Uma rebelião E Deus matou o cara Eu estou brincando Que Derry é Coré Coré não é Derry Coré era o nome do cara E aí o menino fala assim Ô pai A gente já passou aqui Muitas vezes Nós estamos dando volta E Moisés está meio xarope O GPS dele não funciona E o pai fala Como é que você sabe Moleque Que a gente já passou aqui Porque eu fiz aquela marquinha Está vendo Semana passada Ela está lá ainda E aquela ali é de 15 dias atrás E aquela ali é de duas semanas Aquela ali é de Todas as marquinhas estão aí Mas nós estamos passando No mesmo lugar Ah não, peraí Vamos brigar Moisés é o seguinte Você é um panaca Você é o pior pastor Quer dizer Você é o pior É, pastor deles Você é o pior comandante Líder que nós já vimos Na nossa vida Você não sabe nada Você não é bom de planejamento Você não sabe escrever um projeto Você não sabe prever as coisas Você não tem um projeto E olha aqui É bem simples Está vendo aquela Aquela lua ali Aquela lua está dizendo Que ela é lua crescente Não sei o que Não sei o que lá Que não sei o que Quando ela estiver aqui Significa que nós estamos nessa direção Se você tiver dificuldade com isso Olha as estrelas Dá para ver as estrelas Essas estrelas indicam Que para lá é o sul Que para cá é o norte Se nós temos uma direção para cá Por que nós não vamos logo Olha, é simples É matemático É racional O caminho é esse, Moisés E Moisés diz No deserto Nós não caminhamos com a razão Nós caminhamos com a fé E o povo se rebela Não, Moisés De jeito nenhum Nós sabemos chegar do outro lado E nós vamos Quem está comigo? Eu, eu, eu E pronto Uma polarização de forças Quer ver uma igreja polarizar? Tem uma crise na igreja Uma crise financeira Quer ver a família polarizar? É uma crise qualquer É o tempo de um grupo para um lado Grupo para o outro Os que seguem a nuvem A Bíblia vai chamá-los De os adultos na fé E os que seguem a razão As crianças na fé Que lado você está? Tem outras lições Mas eu vou parar aqui E fazer uma pergunta para você Você está passando um deserto? Tempo financeiro difícil De enfermidade Enfermidade avassaladora Que já dura tempo Ou Uma solidão insuportável Ou um sonho que não se realiza Ou um projeto que não está dando certo Qual é o seu deserto? A pergunta é Mais importante de Qual é o seu deserto? Quanto tempo você vai ficar nele? De todos os 3 milhões de judeus Que entraram no deserto Somente 2 Saíram do deserto O deserto é um lugar de travessia É um lugar temporário É um lugar para sair de uma condição inferior Para uma condição superior Melhor Deus queria aprovar Mas todos eles Reprovaram Como eu sei Se eu estou sendo aprovado Ou reprovado Na prova do meu deserto Simples Três coisinhas bem pequenas Primeiro No caminho Você murmura E se queixa Ou louva E agradece Segundo No caminho Você culpa pessoas E organizações Ou entende que Deus Tem um propósito em tudo isso Terceiro Por causa da dor Você está pensando Desistir de Deus E do sonho dele Para a sua vida Ou vai caminhar por fé O que sai Dos teus lábios Gratidão E louvor Ou murmuração e queixa Dependendo do que sai Dos teus lábios Você sabe Se você está sendo Reprovado Ou aprovado Na prova do seu deserto Feche seus olhos Senhor Jesus Ajuda-nos a vencer as provas Do deserto Do deserto Há irmãos e irmãs aqui Que estão passando tempos De muita dificuldade Alguns eu sei Porque contam Para mim Porque compartilham comigo Porque tem me buscado Para oração e conselho Eu sei que há deserto A maioria eu não sei Como está Mas se o senhor Dessa palavra É porque esta palavra Nos é importante Então eu quero orar Por nós E pedir Espírito Santo De Deus Renovem nós As promessas Não nos deixe perder De vista O que o senhor Prometeu E nos Ajuda a entender Que o tempo De deserto É um tempo De treino Para convivermos Com as bênçãos Que o senhor Vai nos dar Apesar da dor Do sofrimento E da provisão Mínima Todavia milagrosa Ajuda-nos A ser gratos Alegres E te louvar E te louvar E te louvar Nessa caminhada E eu te peço Como pastor Do evangelho De Jesus Abrevia o deserto Dessa gente Deus Encurta o caminho Prepara-os logo Prepara o caráter A moral O emocional O temperamento A personalidade Prepara o casal Prepara os pais Prepara a família Deixe-os pronto Rapidamente E leva-os A gozar das bênçãos Da realização Do cumprimento De suas promessas Na vida deles Oh Deus Há alguns Que estão sofrendo Há tanto tempo Tem misericórdia E ajude-os A atravessar Rapidamente Esse deserto Afim de viverem E conviverem Com as tuas bênçãos Com as tuas promessas Realizadas Faz isso Eu te peço No nome bendito No nome forte De Jesus Amém Amém Nós vamos cantar De receber De receber essa bênção De Deus Que é multiplicar Financeiramente A sua vida Por quanto Há promessas De Deus Sobre isso Nós cremos nelas Então Se você pode Durante essa adoração Sair do seu lugar Entregar a sua oferta Com louvor Com gratidão A Deus Faça isso E logo depois Desse louvor Eu vou orar Mais uma vez Antes de sairmos Tá bom Amém Senhor tu és bom Tua misericórdia É pra sempre Todos os povos Te exaltarão De geração Em geração Te adorarei Vamos falar que ela é em pé Aleluia Aleluia Te adorarei Por tudo que és Te adorarei Aleluia Aleluia Te adorarei Por tudo que és Deus é bom Senhor tu és bom Tua misericórdia É pra sempre Senhor tu és bom Tua misericórdia É pra sempre Todos os povos Te exaltarão De geração Em geração Te adorarei Aleluia Aleluia Te adorarei Por tudo que és Te adorarei Aleluia Aleluia Te adorarei Por tudo que és Deus é bom Vamos, vamos lá Deus das palmas Deus é bom Deus é bom O tempo todo Deus é bom Deus é bom O tempo todo, o tempo todo, Deus é bom Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom Com todo o teu coração e a tua força, diga a Ele Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é Te adoramos, Senhor Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei Por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és Deus é bom Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Amém! Dá um amém alto aí, fala um aleluia bem alto A igreja é batista gente, fala aleluia! Oh glória a Deus! Antes de você sentar, eu queria terminar o nosso culto Lendo um trecho da Bíblia que tem tudo a ver com o que nós falamos Quando eu estou no deserto Quando eu estou no deserto, eu devo lembrar uma coisa Nunca sou só eu A outro E nessa hora a minha oração tem que crescer e amadurecer A minha oração não pode ser mais uma oração egoísta Oh Deus me veja, mas Deus olhe para nós Deus me alimenta, não Deus nos alimente Deus olha Cuida da gente Cuida de mim Não, não, não Cuida da gente E ali está a oração Que o Senhor Jesus Cristo ensinou E faz tanto tempo nós não oramos juntos aqui na igreja Nessa semana eu estava visitando o querido Werner E ele me perguntou Por que que não tem oração do Pai Nosso na nossa igreja? Eu falei, é mesmo, faz tempo que não tem E não é que combinou bem com a mensagem de hoje, eu acho Então eu queria convidar você Para juntos Orarmos a oração que o Senhor Jesus ensinou Amém? Que é uma oração democrática Horizontalizada Que pensa no outro E não só na gente Ore comigo Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dá hoje Perdoa-nos as nossas dívidas Assim como nós perdoamos Aos nossos devedores E não nos conduza a tentação Mas livra-nos do mal Porque teu é o reino E o poder E a glória Para sempre Amém Amém? Amém, aleluia Deus abençoe você Tenha uma excelente semana Com Jesus Pessoal líder das células Daquele lado comigo Meia horinha Por favor Um grande abraço Deus te abençoe Te adorarei Aleluia Aleluia Te adorarei Por tudo que és Te adorarei Aleluia Aleluia Te adorarei Por tudo que és Por tudo que és Por tudo que és Deus é bom Tchau 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 Obrigado.